Um resgate dramático chama a atenção nos Estados Unidos. Um pai e suas duas filhas, uma de sete a outra de nove anos, passeavam de jet ski no rio Merrimack quando caíram na água. Mas, para a sorte dos três, antes deles entrarem em uma forte correnteza que poderia levar à morte da família, eles conseguiram se agarrar em boias e cabos de contenção espalhados pelo rio. Mesmo assim, eles passaram minutos de pânico até o resgate chegar. A família foi levada para o hospital e passa bem.